Muito obrigado aos alunos da Escola Jovem por essa brilhante apresentação de uma carta bastante famosa no mundo todo. E voltamos agora com os nossos alunos do Caíque Leuclides Andavar para o encerramento das apresentações artísticas dessa nossa abertura da Semana do Meio Ambiente, que inicia hoje em Tubarão e que durante toda a semana irá trazer atividades inerentes a esse tema bastante discutido no mundo todo e que essa semana ganha bastante ênfase. Queremos agradecer a presença dos representantes da Agência Reguladora da Águas do Tubarão, o Engenheiro, o Mickey e o Daniel, que também estão conosco aqui na manhã de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.